E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais uma vez ao Chico 1, trouxe aqui pra vocês políticos meme combate, um jogo de políticos, né? É um jogo de luta, onde tem Bolsonaro, Lula, Temer, Daciolo, vamos ver, não dá muito spoiler não, pra vocês verem como é que tá o jogo, o jogo tá bacaninha e vamos lá, vamos escolher aqui o modo história pra escolher esses personagens. Tem aqui Bolsonaro, tem aqui vocês tão vendo, esqueci o nome dos outros, Lula, Temer, Daciolo e Ciro, e o de Bachelet é Néas, mas ele tá bloqueado, pra ter Néas você tem que comprar. Eu já zerei o jogo uma vez, mas fiz pra caramba, aí vou tentar zerar agora, sem morrer, né? Tem a história aí, você dá o pause e leia, porque eu não gosto de ficar nessa parada. Bora lá na luta contra a Daciolo. Na primeira luta contra a Daciolo, morri pra caramba. Fight. Bora lá, se eu não pular assim, os caras eu não paro de pular, velho, porque é uma manha que o próprio jogo tem. E quando você cai na sequência assim, você não consegue sair. Eu vou tentar dar uma sequência aqui de soco e chute, pra ver se pega, né? Porque eu tava tentando andar, eu não consegui. Eu tô tentando ser um ladrão. Eu tô ficando a tapa, ali, quando ele joga a Bíblia, ele fala Glória, aí ele não compreta. Fala, mortal. Mortal no especial. Aí já joga logo o jogo, e logo o meu pra poder... Pra poder compensar, né? Que eu vou me garantir, já tô quase morrendo. Bora lá, Daciolo. Bolsonaro. Chuta, chuta. É, se eu não pular, eu não ganho, velho. Não pular, não ganha. Agora eu vou tentar dar a sequência aqui, pra ver se eles vão deixar. Então se dá pra me dar uma sequência aqui... É, eu tento não pular e de... E bater normal, eles não deixam. Ele defende, é... Passar por cima do seu golpe. Explosão divina. Toma. Ele vira o coronel Usta. Ah... O nome... Aí. Quase consegui, quase. O nome do golpe dele é... Tô quase conseguindo. O nome do golpe dele... Tomou um tiro na cara. Tô tentando falar, não tô conseguindo. Foi pular pra quê, rapaz? Lá um tiro de dinheiro na cara. Tiro de propina. Você tem parte com o que salta, arrepreendido. O nome do golpe de Bolsonaro é... 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 Aquele que ele falou no voto de... De alguma coisa lá. Da reforma... Da reforma... Previ... Previdenciária. Um negócio desse. É uma homenagem àquela... O nome do Roberto Ustra. Aí ele saiu. Ele vira o Ustra e dá o golpe. Vamos lá. Cangaceiro do deserto. Ó a mãozinha, a mãozinha. Mãozinha de cachorro que ele me pediu. Pediu comida. Sequência. Chute e dá mais. Dando do que... Soco normal. Consegui dar sequência. Aí, galera. Só não... Só não conseguir completar com um especial. De novo. Só não conseguir completar com um especial porque... Sei lá. Capaz. Ele solta até um adugue. Só não conseguir completar com um especial porque o jogo parece que não deixa. Dá a mãozinha. Que viagem. Olha essa transformação dele. Eu nunca tinha visto não. Cangaceiro do deserto. Viu o cangaceiro braba aqui agora. Nada. Toma. Vai morrer. Olha a carinha que ele faz. A cara. O choque dos inferno. Ele faz mais com... Iashiro? Acho que é Iashiro que ficou com a mão no bolso. É Iashiro ou é Yamazaki? Acho que é Yamazaki. Acho que é Yamazaki da faquinha. Do Ziquinho. Pelo menos de sequência de perna eu não consigo dar. Agora se eu tentar completar com um soco e chute eu não consigo. Ele meio que se defende. E sai da sequência. Ele se transforma. Vai dar certo de novo. Quando ele se transforma assim ele fica o diabo. Parece que ele soltou ali aquele canhão do Mario. Do alfazerado do Mario que saiu um cai canhão preto. Vai miserável. Tom. Ele soltou o golpe de... Que ele chama... Que ele chama Guedes. Paulo Guedes. Bolsonaro wins. Vá pra casa da porra. O mais massa é a... A remontagem que eles fazem. Chega o Temer. Temer é cheatado. Pelo menos é a primeira vez que você vem com o Temer. Ele é cheatadaço. Rápido com a porra. Aí ele... Solta um especial de morcego. De vampiro. Ele vira o vampiro e solta um especial de morcego. E sai dele. O outro especial dele é... Cair um... Uma... Uma cobertura de casa em cima da... Da pessoa. Da pessoa não. De Bolsonaro. Agora qual a relação tem. Não sei. Eu não acompanho nada disso. Eu só achei engraçado as pessoas brigarem com a reputinha. Toma Temer. Se ele ficar acorrentado. Aí Temer vira lá o voodoo. Temer no Bolsonaro. É isso aí. Bora lá. Vou tentar zerar sem perder. Uma. Toma Temer. Sempre perder uma. Porque... Quando a 5 eu baixei. Eu joguei esse jogo. E perdi pra caramba. Pelo menos na primeira fase. Aí eu achei essa manha de ficar pulando e batendo. Porque não tem jeito. Se eu for na manha mesmo. Na manha que eu falo no nome normal. Eu não vou conseguir. Como é que os bichos ficam pulando o tempo todo? Parece coelho. Tá no chão? Não, cacete. Toma. Mentira, velho. A cobertura de dinheiro. Eu joguei o especial primeiro. Não era pra poder pegar. Tecnicamente não era pra poder pegar. Era pro meu só. Já estão encomendados. Quase. Coice da jaca. Por que eu falei jaca? Não sei. Vou tentar dar o tiro nele aqui. É desgraçado, velho. Mentira. Eu ganhei. Parece que eu tinha perdido, velho. Achei que ia dar doble cor. Alguém tem sangue? Ops. Uma partilha? Eu não sei qual relação tem essa partilha com... Com meme. Valor. Alguma coisa que ele falou. Não sei. Olha o bolusco. Round 1. Fight. Tomar na cara. Tem que ser no pulinho. Toma uma coisa. Tentar dar também... Aquela sequência de novo. Consegui dar uma sequência só uma vez. Se eu conseguir dar outra sequência, é de boa. É massa, velho. Massa. Muito massa. Sensacional o jogo. Foi melhor do que aquele que eu gravei recentemente. De Bolsonaro dando os tiros nos comunistas. Comunista? Acho que é. Pra você ver que eu sou tão ruim de política que eu nem sei o que que é. O que eu tô falando. Em relação ao comunismo, essas paradas... Tijolada na cara. Ah, ou foi dinheiro? Era jogando um cachaça em 51. SEXI. KO. Winner. Ex. Rosnano. Recentes. Fight. A cachaçada na cara. Ele dá uma fontada de cachaça de 51 no rio da lava. Que onda esse cara E parece que ele deu uma surda de dinheiro Olha aí a sequência do caralho Agora ele ficou chitado Ficou brabo o bicho Tá correndo com a porra Agora o Bolsonaro não fica assim não Que sequência Ainda dá uma joelhada braba Desculpa Ah não vou perder o Bolsonaro Acho que aqui eu perco Vou perder esse round Vou botar a mãe aqui pra ver se eu ganho Vou me garantir logo Eita vou dar um tiro na cara Toma Pra onde Não perdi o round pelo menos Ele fala uma frase aqui Companheiro só eu posso salvar este país Pode pode Ninguém pode salvar este país Todo mundo quer entrar na política só pra roubar mesmo Pronto Agora Renéas 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 O chefão E vem até com a areola na cabeça Olha lá Ela usando o tabu Agora Renéas foi o mais fácil que eu já passei Ele fica dando chute que nem o Bolsonaro O jogo é muito louco Muito massa Aquelas faces de cara foi dirty Não conseguiu dar sequência Toma Ele ficou pulando igual aqueles games Tô tentando matar ele só com chute Pra ver se ele morre Pra ver se ele morre Tá uma coisa Mas o coice não vai pegar Pensando até em condição física né Então ele é o melhor pra poder Pra poder lutar História História de... Inicial da porra Nem tirou muito live História de atleta Toma sequência Ainda pegou Nada Fiquei pulando Pular pra quê? Dá sequência? Sequência na cara Ainda dá um tiro nele no último Toma Foi pra vala Como diz Edu Games Aquele cara é sensacional Sabe fazer um dos vídeos massa E satisfez com a sua ignorância Meu nome é Neas Ele não bota o nome dele todo Pra não tomar alguma coisa Ou sei lá Um ban Ou algum processo Sei lá Agora vai contra eu mesmo O Bolsonaro Hulk Verdão Da maconha Sequência Se não pular aqui Ele não ganha Ele não tira live Ele tem que tirar uma quantidade considerável De live Pra poder Eu me garantir Porque se eu for no normal Ele vai me dar uma sequência aqui Que eu vou perder Sequência É troca de chute Troca de coisa Toma na cara Será que eu consigo dar uma sequência nele De soco e chute? Tem que conseguir de boa Vai Bolsonaro Vai Bolsonaro Luta com seu Sua alma Transformada Virada no capeta Primeiro Round guy Ah não Ah não Botei base Vixe o ladrão da porra Não é nem Não é nem Ofensa Toma Ah miserável Me deu um tiro na lata Tô dando um chute nele Não tá pegando A base de novo A base Não pegou Vixe o ladrão Tá pegando um chute aqui Pra poder ver se Se eu ganho Perdi O round O segundo round Tem que ir pro segundo Ou pro terceiro Espero eu ganhar nessa Eu não quero perder Porque eu quero fazer um vídeo rápido Rápido entre aspas Um vídeo sem perder Pra não ficar Pra não ter que editar muito E a maioria dos meus vídeos Eu edito muito pouco Porque O PC tá foda Com alta do dólar Eu não consegui montar O PC Com mortal law Fique acorrentado De zero Com alta do dólar Eu não consegui montar o PC Aí eu vou deixar Pra quando se a crise acabar E espero que O dólar baixe Pelo menos pra 3 reais Algumas coisas Eu vou pegar por fora E algumas coisas Eu vou pegar aqui mesmo Toma na lata Foi pular Se lascou Aí galera Esse foi o último personagem Bolsonaro wins Ganhei Isso não vai ficar assim Tá ok Espero que vocês tenham gostado Do vídeo É Político combateu alguma coisa Sei lá Você é o novo presidente Do parabéns Falou Valeu Joga lá na Play Store